Música Salve rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, tá aqui ó, o sétimo vídeo de leilão de carro de 2022 Tá na tela? Siena? L1.4 Flex 1414 Tem 450 reais referente a logística por conta de quem comprar, tá sem o estepe 16.400 reais, eu tenho por enquanto 16.46, 16.8, 16.800 eu tenho de pé 17.2 e 4 online, 6.8, 18.000 comigo de vermelho 18.18, 18.18, 18.18, 18.2, 18.2 é de vinho E 4 online, 18.4 eu tenho online, oferta por enquanto 18.4 e 6, 18.8 também online 18.8 eu tenho 18.8, oferta por enquanto E quem dá mais? 18.8, 19.200 entrou online, 19.2 é online 19.2 e 4, 19.6 eu tenho de pé 19.600 eu tenho 19.8, 20.000 online 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 oferta online E quem dá mais? 20.000 reais eu tenho no Siena Filé, bonito! E o IPVA é por conta do Daicoval E o 200 de pé? 20.200 eu tenho 20.200 eu tenho 20.200 e 4 online 20.000, 20.400 eu tenho 20.000, fala Carlão! 20.000 e 4 cento eu tenho 20.000 e 4 20.000 e 4 cento eu tenho 20.000 e 6 online 20.000 e 6 cento oferta online 20.000 e 6 e tô pegando o condicional Dole uma? Porque se me der 20.000 e 8 eu vendo Já tem online 21 mil reais do boné branco e vou vender Entrou online 21, 21 e 2 e 4 online 21 e 400 online eu vou vender Do Liuma 21 e 400 a oferta é online E se não mais e 6 também online Do Liuma e 8 22 mil Uma 22 mil reais é do Limp Tech E 204 e 6 agora Do Liuma 22 e 600 a oferta é online E se não mais eu vou vender E 8 do Liuma 22 e 800 eu tenho por enquanto 22 e 800 e 23 mil e 200 Do Liuma é o giroto de Marília 23 e 2 a oferta é online Se não mais eu vou vender E 4 do Liuma 23 e 4 a oferta é online por enquanto É de Marília 23 e 4 eu tenho por enquanto eu vou vender Do Liuma 23 e 6 online 23 e 600 eu tenho por enquanto 23 e 6 eu vou vender Do Liuma 23 e 800 Eu tenho por enquanto eu dou em H de Marília 23 e 8 eu tenho e vou vender Do Liuma 22 e 23 mil e 800 reais Online a maior oferta vendido Tá aí o lote número 35 Palio EX 2001 2002 Embregão da Anadela Eu tenho uma oferta de 5 mil e 600 reais Alô Codó gente fina 5 e 8 eu tenho Boa recuperação Codózinho gente boa 5 e 800 eu tenho online 6 mil 6 e 6 mil é o José 70 do Maranhão 6 mil reais eu tenho no Palio E que ainda mais 6 e 6 mil 6 e 6 mil Oferta por enquanto 6 6 mil reais eu tenho 6 e 2 6 e 2 é de Jundia e oferta 6 e 2 e 4 6 e 4 o Santos Oferta por enquanto 6 e 4 6 e 4 o Santos eu tenho por enquanto 6 e 4 E que ainda mais 6 e 4 o Santos eu tenho Ô Carlão cadê o Alemão Cadê o Zequinha Cadê os caras Ah tá certo Alô Alemão gente fina 6 e 4 eu tenho por enquanto 6 e 4 a oferta é online 6 e 4 o Santos eu tenho online por enquanto E vou vender Do Luma 6 e 4 o Santos a oferta online por enquanto 6 e 4 E se ninguém mais eu vou vender online Do Lua e Duas é o lote número 35 E 6 mil e 400 reais Online Vendido Sequência normal do Leilão Lote número 46 Palio Atractive 1.0 1717 Tá na passarela Eu tenho uma oferta do Liptec 23 mil e 500 reais Eu tenho 24 de pé 24 mil reais é plateia Oferta por enquanto 24 e 500 24 mil e 500 é online 24 e 25 mil voltou 25 mil reais Eu tenho 25 Oferta por enquanto 25 25 que eu tenho Entrou o primeiro online E 500 de pé 26 mil online 26 é do Liptec 26 mil reais eu tenho por enquanto é online E quem dá mais 26 e 500 voltou 26 e 500 na minha esquerda 26 e 500 eu tenho por enquanto Quem dá mais É o lote número 46 27 mil online 27 e 500 voltou 27 e 500 é plateia por enquanto É o lote número 46 Palio Atractive 1.0 1717 28 é online 28 mil reais a manufeta E 500 28 e 500 comigo plateia 28 mil e 500 eu tenho por enquanto 28 e 500 28 e 500 É filé bonito eu vou vender 29 é online 29 mil reais eu tenho online E vou vender Dole uma 29 mil reais a manufeta é online 29 mil reais eu tenho online Se não mais eu vou vender Dole duas E 29 mil reais Se ninguém mais 29 Vendido online Lote número 52 Toyota Etios Sedan X 1516 Empregão Tá na passarela Eu tenho uma oferta de 24 mil e 500 reais Eu tenho no Etios 26 mil 26 e 500 também Vai vendo 26 e 500 eu tenho Alô Ronaldo Feitosa Gente vina 26 e 500 eu tenho 26 e 500 eu tenho por enquanto a oferta E quem dá mais 26 e 500 a manufeta por enquanto 27 mil 27 mil reais eu tenho E 500 27 mil e 500 a oferta por enquanto 27 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 27 e 500 vai vendo E tá esticadinho Tá bonito Etios Sedan X 1516 27 e 500 do Luma Quem me dá mais que 27 e 500 27 e 500 eu tenho de oferta por enquanto 27 e 500 eu tenho mesmo 28 28 eu tenho na plateia 28 mil reais eu tenho por enquanto 28 28 mil reais a plateia por enquanto 28 mil reais eu tenho no Etios 28 E ao Do Luma Do Luma Do Luma 28 mil reais a oferta comigo na plateia E 500 é online 28 e 500 eu tenho online E vou vender Do Luma 28 e 500 a oferta online E se não mais eu vou vender Do Luma e duas E 28 mil e nove 29 mil reais eu tenho comigo em azul 29 mil reais eu tenho na plateia E vou vender uma 29 mil reais a plateia A oferta por enquanto 29 e se não mais eu vou vender Do Luma e duas 29 mil reais vendido Lote 286 Celta 4 Porta Super 2005 6 empregão Sinistro Pequena Monda Eu tenho uma oferta de 5 mil e 800 reais É do Bucaneiros de São Paulo 6 mil reais eu tenho do G Moraes E 2 e 4 6 e 6 A oferta Pequena Monda 6 e 600 eu tenho por enquanto 6 e 6 e 8 6 e 800 eu tenho por enquanto 6 e 8 7 mil 7 mil reais a oferta Por enquanto 7 7 e 7 mil 7 e 7 mil Do Luma Quem me dá mais que 7 mil 7 mil reais eu tenho 7 e 2 7 mil e 200 eu tenho por enquanto Vivi Loló De Mau 7 e 2 e 4 e 6 a oferta Pequena Monda 7 mil e 600 eu tenho por enquanto 7 e 6 e 8 7 e 6 e 8 7 e 8 7 e 8 8 mil reais eu tenho 8 mil E vou vender Do Luma 8 e 2 eu tenho e vou vender Do Luma 8 e 200 eu tenho por enquanto 8 e 2 é online E 4 online 1 8 e 4 Eu tenho por enquanto É de Mauá 8 e 4 eu tenho online E vou vender Do Luma 2 e 6 Do Luma Varginha Minas Gerais Mandando oferta 8 e 6 Eu tenho por enquanto 8 Do Luma Pequena Monda 8 e 8 eu tenho no Celta E vou vender Do Luma e 2 A maior oferta é online E 8 mil e 800 reais Se ninguém mais 8 e 800 Vendido 9 e 500 reais Eu entendo 9 e 800 reais 10 e 800 reais Obrigado.